O que é o Tire 1? Break, Colapso, Magia Nova, Cristalize e outras coisas assim. O Touch também é a Magia de Tire 1. Magias de Tire 2. Nós temos dano, nós temos ativação, que eu vou ter que descobrir o que faz. A gente vai passar por todas, só para deixar claro. Eu só quero subir para o Tire 3. Quando a gente subir para o Tire 3, agora está mais aberto as coisas. Que bom. Antes só estava um nada. Gente, mas tem coisas incríveis aqui. Eu vou querer passar por tudo e a gente vai passar por tudo junto. Se eu não morrer até lá. Estou falando do jogo, só para deixar claro. A gente está em E período de Covid e isso não é uma piada boa. Vamos para o Tire 2. Então o que a gente precisa? Fazer uma Magia de Tire 2. No antigo Ars Mágica, uma das magias que eu mais gostava era Leap. Leap evitira um pouco do seu dano. Você toma menos dano, um pouquinho com queda e tudo mais. E ele permite você ter fugas um pouco melhores. Slow Fall também faz um pouco disso, mas é um pouco mais complicado. Mas eu gosto bastante do Leap. Speed é uma magia boa para sair correndo por aí. Então eu acho que eu vou, entre o Leap e Speed, eu acho que eu vou pegar Speed, que eu tenho que sair andando, tenho que fazer um monte de coisa. E a gente vai usar o Tire 1 Self. Mas se eu usar cada um deles, é um Tire 1 ou Tire 2? Então, gente, se qualquer um deles estiver, então Self. Lembrando, tá? Projétil, touch, essas coisas assim, são tudo... São tudo uma linha de ação, né? E aí eu vou pegar e vamos colocar... Cadê Speed? Poison, custa mais... Earth Speed. Pronto. Hum, não. Olha eu confundindo aqui. Achei que era outra coisa. Na verdade, fazer isso... Então vamos colocar Leap. Então, o que a gente faz? Esse aqui é uma magia simples, mas de Tire 2. Eu estou usando Leap para sair saltando por aí com as pessoas. Dá para aumentar a magnitude? Por enquanto não, gente. Por que eu quero chegar logo nesse Tire 3? Tá? Quando a gente vê os Tires aqui, vai abrindo as coisas. Então, ó... Isso aqui agora... Ah, lembrei disso agora. Olha eu fazendo bobagem aqui, né? Isso aqui são ações. Então eu ganhei o Projétil. Dá para ter Projétil agora. Eu posso fazer Projétil Break. Tá? Então essa aqui é a ação. Se vocês não conhecem, tem um jogo chamado Arts Mágica. que envolve exatamente isso. Esse aqui é de uma certa forma. É ele. Então... Essa estrelinha, ela representa o alcance da magia. Então, Toque é algo que você toca. Selfie é você mesmo. Projétil é algo distante de você. Talvez tenha outros. Aqui tem Sigil. É uma marca. Você faz uma marca em algum lugar. Smite deve ser alguma coisa que você constrói. Eu não sei. Barreira é um muro que você faz. E vai ficar no muro a magia. Então essas combinações que tornam... Tornavam Arts Mágica. E agora estão tornando o Man and Arts incrível. E faz uma diferença bem grande. Não sei a diferença entre Projétil e Bolt. Eu acreditaria que Bolt seria um raio que não acaba. Uma linha. Tipo o raio do Ciclope. E tá vendo? Se eu tivesse uma farm de Slybe funcionando. Enquanto estou falando isso para você, ela estaria funcionando também. Mas vamos voltar para o jogo aqui. E coisas... Ah, o Bean é esse raio. Eu não sei o que é Bolt. A gente descobre um dia. E o que eu estou procurando? E o que eu quero? Eu quero um pouco mais. Tem o Touch, o Break. Eu quero fazer... Primeiro focar justamente nas magias. Que vão me ajudar a cavar as coisas. E fazer... As magias que me ajudam a fazer o Minecraft funcionar. E entre elas está justamente... Vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Porque eu sei que não tem risco.